Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa, a Paz de Jesus, bem-vindos ao canal Via Geração Chegou meu povo, chegou Pentecostes, Glória a Deus Vem Espírito Santo sobre nós, sopra sobre nós, nos envolva Venha nos inundar, venha nos encharcar, vem Espírito Santo Ah, eu sou apaixonada pelo Espírito Santo Apaixonada, porque é Ele que nos inspira Seus dons, seus carismas, a sua graça, a sua unção É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade E que linda caminhada nós fizemos durante esses 50 dias Então, hoje nós vamos encerrar a nossa reflexão E vamos fazer também mais algumas orações à Nossa Senhora de Pentecostes Vamos começar Pelo sinal da Santa Cruz, que livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém E vamos rezar o nosso Vem de Criata, é claro Vim de Espírito Criador a nossa alma visitai E enchei os corações com vossos dons celestiais Vós sois chamada o intercessor de Deus, excelso dom sem pá A fonte vivo, fogo, amor, a unção divina e salutar Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor Nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor Nosso inimigo repelir e concedem-nos a vossa paz Se pela graça nos guiar e o mal deixamos para trás Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer Que procedeis do seu amor, fazendo-nos sempre os firmes crer Amém O tema de hoje é claro, Pentecostes, e diz assim Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam sentados Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo Que se repartiram e pousaram sobre cada um deles Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse Achavam-se então, em Jerusalém, judeus piedosos De todas as nações que há debaixo do céu Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente E maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração Não são, porventura, galileus, todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna Partos, metos, elemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia O Ponto, a Ásia, a Frígia, a Confilha O Egito e as províncias da Lívia próximas à Sirene Peregrinos romanos, judeus ou prosélitos Cretenses e árabes Ouvimos-nos publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar Perguntavam uns aos outros, o que significavam essas coisas Outros, porém, escarnecendo, diziam Estão todos embriagados de vinho doce Reflexão Na manhã daquele dia de vigília, o quinquagésimo depois da ressurreição de Jesus O Espírito Divino veio até nós Ouviu-se forte ruído, seguido de forte vento Que abriu as janelas e as portas do local Onde estávamos e renovou o ar que respirávamos Um vento, como o soprar de Deus Que fez todos respirarem uma nova vida Desceram sobre nós línguas como que de fogo E pousaram sobre nossas cabeças A igreja, a partir daquele momento Era de todos os continentes e de todas as raças Nós nos pusemos a falar línguas diferentes E todos compreendiam a nova língua da igreja que nasceu O amor, o próprio Cristo Os discípulos já não tinham mais medo Começaram a sair pelas ruas anunciando as maravilhas de Deus Não se importando mais se seriam presos Condenados ou mortos por isso Éramos homens e mulheres de coragem Pois o Espírito de Deus estava em nós A profecia se cumpriu Ele guiaria por todo o sempre a igreja Vendo aqueles sinais, muitas pessoas Que peregrinavam por Jerusalém Se converteram e juntaram-se a nós Os discípulos iam e vinham Abraçavam-me e beijavam Minhas mãos em sinal de gratidão A igreja nasceu No final daquele dia Eu fui até o local onde Jesus havia sido crucificado E sua cruz ainda estava no mesmo lugar Lá fiquei em oração até o cair da noite Diante da cruz eu renovei os meus votos ao Senhor Eis-me aqui, meu Deus, meu amado Faça sem mim hoje e sempre a vossa santíssima vontade Desde que o Espírito de Deus te conduza Não tenha medo de seguir os caminhos que Ele te indicar Pois fazer a vontade de Deus é o único tesouro que levaremos para a eternidade E hoje já nós vamos orar Pedindo que o Espírito Santo já venha sobre nós Tirando todo o medo, todo o receio Que verdadeiramente se atualiza e pinta e cortes em nós Eu e você não podemos mais ficar parados Não podemos ficar indiferentes Não podemos mais cair nas ideologias No indiferentismo Não devemos parar Temos que anunciar Temos que proclamar a verdade Temos que ser anunciadores Essa mesma força que veio sobre os apóstolos naquele dia Que deram a ele coragem O Espírito Santo possa nos dar coragem hoje Precisamos ser verdadeiros cristãos Autênticos Coerentes Que vivem verdadeiramente a fé Por isso Espírito Santo Venha sobre nós Venha quebrantar-nos Venha nos curar Venha nos renovar Venha tirar de nós toda a máscara Tudo aquilo que impede da tua ação em nossa vida Para que sim Estando curado Restaurado Possamos receber a tua presença E essa presença nos impulsione E essa presença nos ajude a caminhar E essa presença nos ajude a ser anunciadores Por isso toco os meus lábios Espírito Santo Os meus ouvidos Os meus olhos A minha mente Todo o meu ser Porque eu quero ser tomado por ti Que a mesma intrepidez Força que veio sobre os apóstolos Hoje venha sobre mim Que mais uma vez tu venhas me batizar Que mais uma vez tu venhas me lavar Que mais uma vez tu venhas me levantar Me erguer Tirar de mim toda paralisia Todo medo Toda vergonha Até mesmo os questionamentos Porque muitas das vezes Vem pensamentos de que Mas eu não vou dar conta Porque eu não sou capaz Porque falaram isso Porque falaram aquilo Que tudo isso caia por terra Que eu seja tomado por ti Espírito Santo Que eu seja movido por ti Espírito Santo Vai dizendo isso também Aí no local que você está Vai dizendo Vem sobre mim Espírito Santo Eu te desejo Eu te quero Eu quero a tua presença sobre mim Eu quero a tua unção Eu quero o teu fogo Eu quero Espírito Santo Que venha sobre mim Aquilo que aconteceu lá em Pentecoste Que aconteceu com aqueles apóstolos Isso não é um simbolismo Isso não foi apenas uma historinha Isso aconteceu E esse mesmo Espírito Todos os anos Ele vem sobre nós E não só nesse dia Mas todos os 365 dias E esse ano ainda temos o ano bissexto Então são 366 dias Que o Espírito Santo vem sobre nós Então que ele venha Com toda a sua graça e unção Sobre as nossas vidas E que ele encontre em nós Corações disponíveis Corações doces Corações dispostos A mergulhar E a fazer o querer dele Amém? Vamos rezar A oração desse dia Nós vamos fazer a oração Do Espírito Santo Depois de Nossa Senhora de Pentecoste E diz assim Espírito Santo Tu és a alma da minha alma Cheio de humildade Eu te adoro Ilumina-me Fortifica-me Guia-me E consola-me Revela-me Tanto quanto Corresponde ao plano Do Pai Eterno Revela-me Os teus desejos Faz-me entender O que o amor eterno Deseja de mim Faz-me entender O que devo fazer Faz-me entender O que devo sofrer Faz-me entender O que em silêncio Com modesta reflexão Devo aceitar Carregar E suportar Sim Espírito Santo Faz-me entender A tua vontade E a vontade do Pai Pois a minha vida inteira Não quer ser Se não Um contínuo E perpétuo sim Aos desejos E ao querer Do Pai Eterno Amém Que essa oração Possa se fazer presente Para você Eu vou colocar Essa oração Lá nos grupos Que você possa rezar Todos os dias Essa oração Todos os dias Porque ao rezar Ao Espírito Santo Nós vamos pedindo A sua presença Em nós Quando a gente reza Um terço Uma ladainha Ao Espírito Santo A gente está pedindo A sua presença Em nossa vida Por isso que nós Temos que orar mais Ao Espírito Santo Amém Vamos fazer A nossa oração A Nossa Senhora De Pentecoste Para que a gente Possa encerrar E assim Antes de rezar Agradecer a Deus Por essa caminhada Por esses 50 dias Mesmo que você Tenha falhado Um ou vários dias Os vídeos Vão ficar aqui No canal Você pode rever Você pode fazer De novo Os 50 dias De Pentecoste Porque É um devocional Atemporal Pedir o Espírito Santo Todos os dias Pedir o Espírito Santo Precisa ser algo Constante Em nossas vidas Assim como nós Todos os dias Nos alimentamos Também temos que pedir O Espírito Santo Então eu só tenho Que agradecer Por você ter rezado Comigo esse tempo E que você continue Perseverando E clamando O Espírito Santo Agora vamos rezar A nossa mãe Ela que é A Senhora De Pentecoste Ó Maria Filha predileta do Pai Mãe Santíssima De Nosso Senhor Jesus Salvador Esposa Mística Do Espírito Santo Nossa Senhora De Pentecoste Nós nos consagramos Ao vosso maternal amor E tomamos-vos Como um modelo Perfeito de louvor A Deus De Santidade De Espírito Missionário E Evangelizador Vós que no dia De Pentecoste Com os apóstolos Ficastes repleta Do inefável dom Do Espírito Santo Ajudai-nos A efusão Do mesmo Espírito Que recebemos No dia do batismo Sermos constantemente Fieis ao Senhor Amém Nossa Senhora De Pentecoste Rogai por nós Que recorremos A vós Amém Estivemos unidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Deus Bendito o nome Do Senhor Amém Meus irmãos Eu te espero Então nos próximos vídeos Fica com Jesus Que Nosso Senhor Te abençoe Abundantemente A sua vida A sua casa A sua família Seus filhos Seus negócios Seu empreendimento Seus projetos E sonhos Que Nossa Senhora Venha rogar por nós Nos cobrir com o seu manto Sendo a nossa advogada Nossa defensora Nossa auxiliadora Que os santos anjos Nos protejam Nos guiem Não deixe que o inimigo Se aproxime de nós Não deixe que o inimigo Nos apanhe Mas nos defenda E que o Espírito Santo Nos unja Nos capacite Nos encoraje Que a cada dia Possamos pedir Com força Com intrepidez Venha Espírito Santo Com todo o nosso coração Com toda a nossa gratidão Que o Espírito Santo Venha se fazer presente Em nossas vidas Nos nossos sentidos Nas nossas ações Nas nossas escolhas E que ele nos ajude A perseverar Na nossa caminhada Amém Bendito seja o dia de Pentecostes Aleluia Glória a Deus Nossa Senhora de Pentecostes Rogai por nós E fiquem todos na paz E seja cheio do Espírito Santo Até mais Pobre de Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto